O projeto de lei complementar que visa alterar a lei complementar nº 62 da fórmula de rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal tem autoria do deputado Roberto Duarte. A proposta tem como objetivo principal incentivar a preservação ambiental nos Estados brasileiros. A nova redação proposta pelo parlamentar introduz uma mudança na distribuição dos recursos do FPE. A partir de 1º de janeiro de 2025, 10% da variação real do PIB nacional no ano anterior será destinada aos Estados e ao Distrito Federal. A distribuição será feita de acordo com a proporção de unidades de conservação e áreas indígenas em relação à superfície territorial de cada unidade da federação. A justificativa do projeto enfatiza a necessidade de revisão do modelo de distribuição do FPE, argumentando que o modelo atual não atende os princípios constitucionais da redução das desigualdades regionais e sociais. Duarte destacou que a nova proposta busca premiar os Estados que promovem a preservação ambiental, especialmente aqueles localizados na região amazônica, que enfrentam grande pressão devido a redução de áreas para desenvolvimento agrícola e outras atividades econômicas. É de suma importância para o Estado do Acre, nós temos um melhor rateio, uma melhor distribuição do fundo de participação dos Estados, que é o dinheiro que vai para os Estados da federação. Aqui no Acre, nós estamos tratando sobre preservação ambiental. Então, já que nós não podemos desmatar, nós não podemos ampliar, hoje é desmate zero, nós temos cerca de 13% de área desmatada em todo o nosso Estado, contando cidades e estradas, nós precisamos ter uma contrapartida do governo federal e isso é justamente o que nós queremos nesse projeto de lei, essa contrapartida para que a gente possa manter a preservação ambiental no Estado do Acre. Agora o governo federal precisa bancar isso, aumentar esse rateio, essa distribuição do fundo de participação dos Estados.